Olá amigos, tudo bem? No começo da história das guitarras elétricas, trocar os captadores era algo impensável para se fazer, mesmo se os captadores não lhe agradassem. Mas avançando para os tempos atuais, talvez seja a primeira coisa que um guitarrista fará para dar um upgrade ao seu instrumento. O mercado de captadores e reposição vem se demonstrando um segmento muito movimentado nos últimos anos. Eu costumo dividir a história moderna das guitarras em antes da Di Marzio e depois da Di Marzio, pois quando Larry Di Marzio começou a oferecer captadores de reposição, se tornou uma referência quando lançou o seu Super Distortion. O mundo da guitarra se revolucionou desde então. Nesse episódio de Momentos de Efeito, vamos conhecer a história dos captadores Di Marzio. Vamos nessa! Lawrence Di Marzio, ou mais conhecido como Larry Di Marzio, nasceu em New York no final dos anos 40, e sua origem, como o sobrenome nos entrega, é italiana. Seu interesse por música começou aos 6 anos, quando seu tio o levou à Academia de Música do Brooklyn para assistir à ópera La Traviata. Aos 13 anos, sua mãe decidiu que ele deveria ter aulas de música e lhe deu a opção de ter aula de acordeon ou violão. E para nossa sorte, ele escolheu o violão. Quando era criança, admirava o seu primo mais velho, que era muito habilidoso em eletrônica. No ensino médio, seu interesse pela eletrônica aumentou, quando aos 13 anos entrou para o Brooklyn Tech, uma escola que tinha como um estilo muito técnico e rigoroso no ensino. E no segundo ano, teve a sua especialização em eletrônica. Aprendeu sobre válvulas e os transistores, que estavam chegando ao mercado naquela época. Mas mesmo assim, aprendeu desenho, teve aulas de materiais industriais, onde passou um ano aprendendo como fazer diversos materiais, como compensado, concreto, aço e etc. Aos 14 anos, ele já sabia usar o micrômetro. Nesse período, seu plano era estudar a eletrônica e tocar guitarra com bandas vizinhas. Trabalhou na construção civil, que lhe rendeu mais dinheiro do que com um trabalho anterior na loja de discos, a Record Center, que se tornaria mais tarde a Electric Lady Studios, onde pôde desfrutar de um cenário musical extremamente criativo. Com o passar do tempo, Larry abandonou a engenharia eletrônica e se formou em música e cinema. E durante esse período, estava atuando fortemente com diversas bandas no bairro do Queens. Mas nada de maneira estável. Seu plano alternativo era conseguir um emprego de professor de música. Nesse período, lhe rendeu boas amizades, incluindo Jenny Simmons. E até chegaram a tocar juntos, que lhe apresentou um tal de Stan Eisen, que futuramente seria mais conhecido como Paul Stanley. Houve até um convite para formarem uma banda juntos, porém, Jenny queria seguir com músicas autorais e Larry tinha outros planos. Mais tarde, Jenny e Paul fundariam o Kiss. No início dos anos 70, começou a trabalhar na Guitar Lab por 10 dólares por dia e dois cachorros quentes de carrinho de rua. A Guitar Lab era uma loja autorizada de reparos da Gibson e Fender e tinha como proprietário Charlie Loboê e Larry consertava guitarras para os exigentes guitarristas profissionais de Nova York. Logo, ele aprendeu que os guitarristas profissionais precisavam de captadores que oferecessem um desempenho superior aos originais de fábricas da Fender e Gibson. A Guitar Lab rapidamente ganhou a reputação de ser a melhor oficina de reparos da região. E todos paravam na Guitar Lab, especialmente os músicos que tocavam no Fillmore ou em clubes locais. Querendo conseguir mais trabalho, Larry pergunta a Charlie se havia algo que ele pudesse levar para casa. Charlie lhe entregou uma caixa de captadores quebrados que estavam acumulados embaixo de sua bancada de trabalho, há muitos e muitos anos. Disse, com Satchels, havia dezenas de captadores quebrados de todos os tipos dos principais fabricantes. Desmontar as coisas era tudo que Larry queria e gostava de fazer. Ele tentou rebobinar a bobina do seu captador de extrato quebrado, mas foi um fracasso. Usou um tocadisco, mas o fio fino quebrava toda vez e assim ele tinha que recomeçar tudo de novo. Em uma nova tentativa, utilizou um motor de um brinquedo chamado Gilbert Erector, com a velocidade reduzida, para que fosse mais lento, mas ainda continuava a quebrar o fio. Finalmente, após várias tentativas, ele conseguiu enrolar a bobina do captador da sua extrato, mas parecia terrível. Então, desistiu temporariamente, pois não conseguiu resolver o problema de como tirar o fio do carretel e recolocá-lo na bobina sem quebrá-lo. Assim, voltou sua atenção para as caixas de captadores, tentando consertá-los. Iniciou procurando causas simples, como solda fria ou conexões em curto, que eram de fáceis reparos. E foi aos poucos descobrindo que poderia recuperar as bobinas e combiná-los também com parafusos e pinos de outros captadores do mesmo período. E assim, recuperou quase todos da caixa. Charlie tinha o hábito de simplesmente trocar os captadores danificados por novos, o que Larry achava um desperdício, pois destruía o valor histórico de cada instrumento vintage. E tudo esse esforço rendeu a Larry, acredite, os incríveis 10 dólares. Nem tudo foi em vão. Larry aprendeu muito e fez muitas anotações sobre desmontagem e montagem dos captadores, e guardando amostras de fios e imãs também. Em certo momento, teve o insight de tentar sincronizar a velocidade do motor de enrolamento com a velocidade da bobina, com rolamentos de patins. Porém, em certo momento, a velocidade dos carretéis acabavam que por girar mais rápido. Mesmo assim, conseguiu enrolar algumas bobinas humbuckers. Os serviços para Larry na Guitar Lab continuavam a diminuir. O que levou Larry a se candidatar a um emprego no Departamento de Música, no Richmond College. E chegou a construir um sistema de comutação para um sintetizador MUG, com cinco chaves comutadoras de extrato. O tempo de serviço na Guitar Lab proporcionou um grande olho clínico para guitarras e amplificadores. Então, Larry passou a comprar e vender guitarras e amplificadores para complementar a sua renda. Não demorou muito para que Larry estivesse trabalhando por conta própria também, conciliando com seus serviços na Guitar Lab. Havia construído uma bancada com resto de madeiras de obras vizinhas e lutava-se para manter. Passou a visitar todas as lojas de músicas da State Island e também da cidade, procurando por serviços de reparo que pudessem levar para casa e devolvê-los no dia seguinte. Um dia entrou na loja de Bill Lawrence, em Greenwich Village. Bill foi um músico artesão e designer que por mais de 40 anos publicou numerosos artigos sobre design de guitarras. Recebeu inúmeras patentes e trabalhou com algumas das empresas mais respeitadas da indústria da guitarra, incluindo a Framus, Gibson e Fender, que incluiu sua extensa série de captadores usados na prestigiada e aclamada série American Deluxe de guitarras e baixos de 2004 a 2009. Larry ficou surpreso ao encontrar Bill sozinho em uma loja praticamente vazia. Porém, Larry seguiu em frente e explicou que estava trabalhando na Guitar Lab e mostrou a sua guitarra Telecaster que havia reconstruído recentemente. Mexeu no braço, traços e captadores. Bill ficou impressionado com o serviço de Larry que lhe disse que preferia trabalhar com Larry do que competir com ele. Bill explicou que estava se separando de maneira não amigável de Dan Armstrong, outra figura famosa no ramo de captadores e guitarra. Por dois meses, Larry trabalhou na loja de Bill, consertando e vendendo guitarras. Larry afirma que não foi Bill quem lhe ensinou como construir ou enrolar um captador, pois ele já sabia bem antes deles se conhecerem. Larry instalou diversos captadores de Bill em sua oficina, porém nunca viu seus equipamentos e ferramentas. Esse trabalho era executado por Art, um funcionário que trabalhava no porão da loja. Apesar de não demonstrar, Bill estava passando dificuldades em manter a loja aberta e sonhava em vender alguns modelos de captadores para Gibson. Chegou até a contar para Larry que esse desejo era grande, o que fez Larry sonhar em fazer parte desse plano. e já tinha até mente em várias sugestões e melhorias para as guitarras Gibson. Uma ou duas semanas depois, Larry recebe uma ligação de Art desesperado, dizendo que Bill iria no dia seguinte para Gibson e precisava levar uma guitarra de demonstração. E ele não sabia fazer as ligações. Larry sonhou, pois pensava que Art sabia fazer essas ligações, porque era um serviço simples e sem pestanejar pediu para Art vir ao seu apartamento, que ele cuidaria disso. Na mente de Larry, ele achou que era somente um trabalho de fiação, porém ficou sabendo que os captadores não estavam prontos. Art colocou a máquina de enrolar captadores em cima da mesa e Larry pôde visualizar a máquina bem simples, porém prática para enrolar os captadores. Composta de uma base de madeira, um balcão com motor, de máquina de costura e um botão liga e desliga. Larry se espantou quando Art simplesmente colocou o carretel de fio no chão, com o fio subindo verticalmente. A solução do rompimento dos fios era mais simples do que Larry podia imaginar. A noite seguiu com Larry trabalhando na guitarra em uma velha Gibson Melody Maker, enquanto Art enrolava os captadores. Após terminar o serviço, Art se despediu agradecendo a Larry e empacotou a bobinadeira e foi para o bairro do Queens entregar a guitarra. Uma semana depois, Larry recebe a ligação de Art, dizendo que Bill tinha que ir embora para trabalhar na Gibson e que se quisesse pegar as suas guitarras na loja, ele deveria encontrá-lo naquela manhã. Quando chegou na loja, encontrou Art e também o proprietário do local, que estava trocando as fechaduras. Assim, Larry descobriu que Bill não pagava o aluguel há um bom tempo e talvez até Art também. Larry só recebia por seus serviços porque recebia ao entregar os seus reparos. Larry juntou suas coisas e notou que havia algumas peças de captadores, como ímãs, bobinas e tampas de aço inoxidável em uma caixa. Larry perguntou a Art se ele queria levar para casa essas peças. Como Art não quis, Larry os levou consigo. Larry e Art nunca receberam nada do serviço da Gibson Melody Maker que eles fizeram. Larry chegou até encontrar Bill anos mais tarde, quando já não trabalhavam mais pela Gibson, porém, nunca trocaram uma palavra sobre o acontecido. Após ver a bobinadeira de Bill, Larry resolveu promover algumas melhorias no seu equipamento. comprou um motor de máquina de costura e uma base, andou por canteiros de obras à procura de madeiras, mas resolveu não copiar a alimentação manual da máquina de Bill. Mas manteve a alimentação em ângulo reto. A bobinadeira estava se assemelhando a um torno mecânico com controle deslizante paralelo ao eixo, movendo-se para a frente e para trás. Afinal, as aulas de mecânica no colégio valeram a pena. Fora isso, adicionou também uma pinça de tensão ajustável com polias do brinquedo Erector e as extremidades com espuma entre as duas placas, controlando assim a tensão do fio. A quebra do fio só foi eliminada quando Larry adicionou um tubo de vidro de 5 centímetros como guia de fio com a ponta afinalada no fogão, como uma espécie de agulha para ajustar melhor o desacionamento do fio na bobina. Agora, o que levava horas podia ser feito em um décimo do tempo. Larry sempre buscava mais serviços, então entrou na loja We Buys Guitars, na 48ª Street, e perguntou ao proprietário, o Sr. Friedman, se ele necessitava de reparos e guitarras, mas foi informado de que a loja já possuía um funcionário contratado em tempo integral para essa função. Então, por que não oferecer os serviços de reparo de captadores? E foi isso que Larry fez. O Sr. Friedman mostrou uma caixa repleta de captadores quebrados e combinou o preço de 6 dólares por cada captador consertado. Uma semana depois, o Sr. Friedman ficou muito feliz em recebê-los rebobinados e o que rendeu a Larry mais captadores de conserto. O grande fluxo de captadores para conserto fez Larry passar a experimentar coisas novas e não só replicar a bobina, e até mesmo tentar consertá-los sem fazer um novo rebobinamento. Aos poucos, Larry foi notando as mudanças no som que aconteciam quando aumentava ou diminuía a quantidade de voltas ou alterasse a bitola dos fios. E os captadores de extrato foram por onde começou, por Larry estar bem familiarizado com as deficiências e problemas de construção deles. E por ter trabalhado com bastante extrato dos anos 50, Larry havia detectado uma recorrência de problemas na captação da ponte, o que Larry achava que deixava a desejar. Passou a mudar a construção para obter um som mais alto, quente e cheio para combinar com os amplificadores distorcidos. Com o amplificador fene modificado por ele mesmo, Larry seguia fazendo as suas experiências. Começou a fazer reparos de captadores de extratos mais apertados para poder colocar mais voltas na bobina e caber dentro das capas dos captadores. Alguns chegavam a não caber no escudo, porém sempre fazendo anotações das mudanças obtidas e assim seguiu por meses. Larry focou-se em conseguir criar um captador que tivesse um som mais moderno, que combinasse com outros captadores e também tivesse uma qualidade de distorção. Porém, caso quisesse, poderia retornar ao modelo original. Nessa época, já havia algumas diversas supostas receitas para se obter um som ótimo de distorção. Desde cortar alto-falantes até dispositivos de distorção. Entenda-se, pedais. Larry, como todo jovem da época, ouviu o som do maestro Fuss Tone em Satisfaction, em 1965. Apesar de ter gostado, o seu som preferido de distorção era o que ele ouviu com Eric Clapton, em 1967, em Sunshine of Your Love, que ao contrário do Fuss, foi emitido por uma distorção de válvula do amplificador. Larry adorava os sons distorcidos naturalmente de Clapton, Page e Jeff Beck, mas o desafio era conseguir replicar o som em pequenos ambientes. Larry já estava bem acostumado com seu pedal Fuss da Boss e testava vários captadores com seu extrato, mas não tinha sucesso em obter o som que queria. Larry passou a dar mostras dos seus captadores da ponte para alguns guitarristas locais. Entre eles está Jimmy Mack, que era uma espécie de Bruce Springsteen de States Island e tocava com amplificadores Marshall. Então, era uma boa oportunidade de ouvir os seus captadores com esses amplificadores, pois Larry só tinha o seu Fender. Ouvir e tocar às vezes no final da noite com Jimmy Mack permitiu a Larry fazer correções nos captadores e até chegar a um resultado satisfatório. Isso promoveu uma virada de jogo na sua vida. Assim, nasceu o primeiro captador de troca do mundo, o Fat Stratt, que faz parte da linha de captadores da imagem até os dias atuais, com o nome de FS1, pois Larry teve que mudar o nome de Fat Stratt por causa da Fender, que havia patenteado o nome Stratt. Grandes nomes adotaram o FS1 como captadores oficiais de seus instrumentos. Yugi Malmussen usou desde o seu início na sua carreira o FS1. David Gilmour usou em sua famosa Black Stratt e The Edge utiliza até os dias atuais em sua Fender. Na primavera de 1971, Larry começou a tocar com uma banda local de Chicago, Odyssey, e tinha shows suficientes para que Larry pudesse comprar uma Les Paul. Com isso, não passou muito tempo para que Larry começasse a trabalhar no aperfeiçoamento do seu modelo de humbucker. aproveitando toda a expertise obtida no desenvolvimento do seu captador Fat Stratt. O objetivo principal era que o captador humbucker fosse um captador substituto direto dos captadores da Gibson, assim como ele fez com os captadores Stratt. Tudo deveria ser possível trocar para que pudesse voltar ao original, sempre que quisessem. Como Larry ainda prestava alguns serviços na Guitar Lab, ele convenceu Charlie a comprar algumas bobinas e bases de captadores da Gibson para que ele conseguisse montar os seus próprios captadores. Charlie pediu seis bases e doze bobinas para não chamar a atenção da Gibson. A sua inspiração foi o som de Leslie West, que segundo Larry tinha um dos melhores sons de guitarra ao vivo que ele já tinha ouvido. Iniciou os seus protótipos com os imãs que ele tinha trazido da loja de Bill. Montou duas bobinas com elas, porém um dos imãs não se encaixou direito no espaço, sobrando alguns espaços ainda em volta da bobina. A solução encontrada por Larry foi preencher o espaço com pregos, único material ferroso que tinha em mãos na sua casa. Ele fixou com fita e massa epóxi. O resultado até que agradou mais do que o original, porém estava longe do som de Leslie West. Então voltou aos cálculos novamente. Passou semanalmente a fazer trocas na sua Les Paul testando as modificações do captador a cada show da sua banda e sentia melhor a cada modificação, aprendendo muito durante esse período como a saída dos seus humbuckers afetava a distorção. Nesse ritmo, Larry usou todas as peças que tinha e chegou a procurar em algumas oficinas, mas foi em vão. Então pensou como Bill estava usando parafusos pequenos em seus captadores, por que ele não tentar usar parafusos com cabeça Allen que se encaixassem exatamente na bobina? Afinal, são fáceis de serem encontrados nas lojas de ferragens. O próximo captador, Larry construiu com 12 parafusos Allen grandes, uma vitola de fio mais fina e bem apertadas, um imã de cerâmica e mais prego de preenchimento. O resultado foi maravilhoso. Encomendou mais peças de captadores para a Guitar Lab e partiu para testar uma guitarra de corpo sólido, já que em sua 335 ele tinha adorado o resultado. Concluiu o desenho da guitarra, uma espécie de Les Paul Jr. no final dos anos 50 com corte duplo e enviou para a Guitar Lab produzi-la. Ele detestou o resultado, pois havia algumas inconsistências na construção do braço, que estava descentralizado no corpo e feito de bordô em escala de ébano e também o peso era excessivo. Como as peças não haviam chegado, Larry produziu outro captador com a sobra das bobinas de Bill. Produziu uma capa em madeira de mogno e inseriu três pontos de fixação para que ficassem paralelamente às cordas. Nunca terminou o captador de braço nessa guitarra e após concluir a montagem da guitarra, Larry resolveu levá-la para a 48ª Street e fazer uma demonstração nas lojas. Ele entrou na loja de Carl Thompson, encontrou Steve Blutcher no balcão e fez uma demonstração da sua guitarra. Blutcher, que diz, gostou muito do som e perguntou a Larry se ele produziria um captador para ele. Larry lhe responde que tinha um melhor ainda e construiu quando as peças da Gibson que ele havia encomendado chegaram. Nascia, assim, o primeiro Super Distortion em 1971. Os meses seguintes confirmaram o sucesso do Super Distortion em constantes pedidos. E Larry chegou a anunciar no jornal Village Voice e no State Island Advance, mas sem sucesso. O que alavancou as suas vendas foi o anúncio na Guitar Play. Steve Blutcher voltou a trabalhar com o Charles Loboê em sua loja, a Loboê Guitars, na Thompson Street e recomendou a Charlie que passasse a usar o Super Distortion em suas guitarras. Charlie encomendou peças de captadores suficientes da Gibson para a produção das suas guitarras e algumas peças extras para Larry. Todos os Super Distortion foram produzidos na loja de Larry em State Island e ele encontrou um fornecedor de ímãs de cerâmico no Queens. Para distinguir o seu captador em comparação aos originais Gibsons, Larry adicionou uma cor de fita creme na parte externa das bobinas pretas. Larry, após perder o interesse por sua banda Odyssey, recebeu uma indicação para outra banda, uma banda do cantor chamada Bobby Berkersville e seria em tempo integral, ganhando 50 dólares por noite e 5 ou 6 noites por semana. Isso estava perdurando por quase um ano inteiro e Larry mantinha seus serviços em sua casa e em uma loja na 48ª Street, a Alex Music. Com dinheiro extra, Larry começou a comprar e vender guitarras vintage, mas acabou saindo do grupo e ficou sem os seus serviços. Foi quando precisou vender a Stratt 57, a Tele 53, uma 4 de 12 marcha, uma guitarra da Guitar Lab e alguns amplificadores Fender. Então decidiu investir em sua oficina. Mudou-se para um porão na casa de um amigo na 88 Brewster Street em State Island. Em 1973, Larry recebeu um telefonema de Ace Freire. Ele contou que era o novo guitarrista do Kiss e que Jenny Simmons lhe havia contado sobre o som das guitarras e os captadores que Larry estava fazendo. Ace queria comprar três Super Distortions, então combinaram de se encontrarem no terminal de Balsas de State Island. A cena pareceu um negócio de vendas de drogas. Ace entregou o dinheiro a Larry que deu a ele um saco de papel marrom. Então, ele se virou e voltou para a balsa para a viagem de volta a Manhattan. As vendas pelo Super Distortion estavam aumentando e continuar a comprar peças com Charlie estava se tornando uma alternativa não viável. Então, procurou uma oficina mecânica para produzir as peças que ele precisasse rapidamente. Porém, acabou descobrindo que não teria dinheiro suficiente para pagar os moldes de injeção. Então, o proprietário da oficina sugeriu que Larry usasse o método de estamparia o que resultaria em uma grande economia. Então, pensou que poderia ser uma boa ideia fazê-los na cor creme. Dessa forma, todos seriam capazes de identificar os seus captadores mesmo à distância ou em um palco escuro no fundo de um bar. Encontrou uma placa plástica na cor e começou a produzir os seus primeiros de margem um creme Super Distortion. Assim que juntou dinheiro suficiente para comprar o molde, Larry introduziu a cor creme personalizada que acabou virando marca registrada de margem até os tempos atuais. Tudo era creme, até os catálogos e todos os impressos. Os Super Distortions foram os primeiros humbuckers a terem bobinas duplas sem cobertura metálica soldadas à base. Característicos dos captadores humbuckers da Gibson. A cor se tornou presente nos produtos seguintes como o modelo P, o modelo J e o modelo SDS-1. Larry produziu alguns modelos que não eram Super Distortion para Alex, mas acabou brigando com Alex da Alex Music por ele não querer pagar os preços que Larry estava cobrando. Sendo assim, aproveitando que já era bem conhecido na 48ª Street, ele atravessou a rua e foi oferecer os seus captadores para Art Nittica. Pensando em vender um captador, mas logo de cara ele encomendou seis peças, o que fez Larry perceber que precisava desenvolver uma embalagem para os seus captadores. Larry pensou que poderia tornar a embalagem dos seus captadores um diferencial, já que a Gibson não vendia captadores. Então, na volta para a State Island, teve a ideia de usar caixas plásticas transparentes. assim, todos poderiam ver os captadores creme através da embalagem. Pegou o metrô para o Canal Street e encontrou uma caixa que cabia perfeitamente o seu captador. E ao lado, havia uma loja que vendia espuma e comprou um pouco para evitar que o captador se movimentasse solto dentro da caixa. Tudo parecia ótimo, porém notou que a embalagem necessitaria de um logotipo da empresa. Em busca de ideias, lembrou que na semana passada ele havia visto o seu senhorio trabalhando em um espelho redondo com um desenho de um sol dourado medieval ao centro. Larry se identificou com o sol por ser ruivo e ter cabelos longos e resolviu pedir para o senhorio se ele poderia fazer alguns cartões que coubessem nas caixinhas com os nomes Super Distortion, Humbucker e Dimargio. No dia seguinte, os seis Super Distortions foram entregues a Art com os cartões desenhados à mão nas caixas plásticas que são usadas até os dias atuais. Uma semana depois, Art ligou e encomendou mais 12 captadores Super Distortions. Após haver a guitarra de Rick Derringer na capa da revista Guitar Play, Larry pediu a Steve Blutcher o número do telefone de Rick. Larry ligou e contou que foi ele quem produziu os captadores da guitarra lubuê dele. Gentil, Rick disse que havia gostado muito do som dos captadores dele e o convidou para ir ao seu apartamento para instalá-los em todas as suas guitarras. Quando perguntou onde guardaria os captadores originais, Rick disse que Larry poderia ficar com eles. Porém, Larry de pronto não aceitou e disse que seria conveniente ele guardá-los para um eventual retorno aos captadores originais. então Larry colocou-os no compartimento do case e lá ficaram pois Rick nunca os colocou de volta. Até hoje Rick usa os Dimarjos em suas guitarras. Através de Steve Blutcher Larry conheceu Steve Kaufman e Harry Colby que vendiam equalizadores da marca Hawk que enfrentavam problemas em vender os seus produtos. Blutcher mostrou os captadores de Larry que fizeram os equalizadores soarem muito melhores e com uma Les Paul preparada por Larry com uma Super Distortion na ponte e um Dual Sound que era um Super Distortion conectado em série paralelo através de uma mini chave Kaufman realizou sessões de treinamento em todos os Estados Unidos. Após dois meses Steve retornou à Nova York e disse a Larry que todas as lojas visitadas queriam comprar os captadores de Marge mas não os equalizadores. Não tardou o Hulk para a Hulk Follett então Larry contratou Kaufman como seu vendedor por conhecer todas as lojas e instrumentos dos Estados Unidos e com sua ajuda as vendas aumentaram mês a mês permitindo a Larry investir em novas ferramentas e novos projetos de captadores aprimorou os modelos de baixo tele strat e EBO e a experiência de Larry o fez entender que muito dos defeitos dos captadores da Fender se deviam ao material usado na base e tampa superior da bobina que deformavam e assim danificavam os captadores Larry utilizava o Lamy Tex que era quase três vezes mais que existente ajustou o tamanho dos imãs e recalculou as bobinas e colocou a produção a todo vapor em novembro em novembro Larry começou a receber ligações de vários construtores de guitarras como a BC Rich a Hummer Guitars nesse período Larry fabricava os captadores Super Distortions o Dual Sounds o Fat Strat e o Pre-BS TL com peças totalmente melhoradas por ele o primeiro ano de fabricação dos Fat Strat Larry usou o Lamitec marrom avermelhado que pode ser visto na Frank Strat de Ed Van Halen no ano seguinte Larry passou a usar o Lamitex preto os primeiros anúncios na Guitar Play aconteceram na publicação de junho de 1975 a de Marjo foi a primeira empresa a vincular a imagem do Kiss em seus anúncios e Steve Blanchard atribuiu parte da propagação do nome de Marjo a Ace Freire com as vendas crescendo continuamente Kaufman sugeriu a Larry que eles fossem a Nan de Chicago o que era uma novidade para Larry no primeiro dia de feira 21 de junho de 1975 Larry convida Paul Hammer das guitarras Hammer para expor as suas guitarras gratuitamente no estande de 3 metros quadrados Larry e Hammer cuidavam da apresentação enquanto Kaufman anotava os pedidos e logo no primeiro dia houve uma grande multidão na frente do estande no segundo dia havia uma fila para se fechar um pedido e no terceiro dia todos os captadores já estavam vendidos faltando ainda mais um dia de feira no voo de volta para Nova York Kaufman somou os pedidos que renderam cerca de 90 mil dólares só com 3 modelos de captadores o que indicava que a feira tinha sido um grande sucesso para a de Marjo com o volume de vendas alto Larry foi conciliado a constituir uma empresa então no outono de 1975 ainda nos porões a de Marjo Musical Instrument Pickups era inaugurado em State Island logo em seguida a feira Paul Hammer ligou para Larry e encomendou um projeto de humbucker com uma aparência vintage para a posição do braço a ideia era manter o Super Distortion na ponte porém ele queria algo que não soasse tão escuro nos braços então foi utilizado um imã de onico maior com um comprimento maior e ajustou as bobinas para uma maior clareza e rendimento e usou o Lamitex preto e creme nascia assim o captador Path no verão a de Marjo mudou-se dos porões para a Bay Street em Stapleton e passou a contratar funcionários e com mais máquinas de bobinamento construídos por Larry nos anos 80 a de Marjo já possuía sua própria agência de publicidade e a maior parte dos funcionários originais ainda continuam na empresa produzindo os captadores manualmente um a um como nos primeiros anos da empresa mas agora com a participação das filhas de Larry também atualmente a de Marjo disponibiliza em seu site mais de 200 modelos de captadores o caminho da de Marjo se tornou uma estrada de sucesso com presença em palcos e gravações no mundo todo onde quer que você olhasse poderia ver os captadores de Marjo de David Bowie a Boston de The Who a Kiss The Chip Trick a Aerosmith e New York Dolls a Iron Maiden ele esteve presente também na Flying V de Carlson Noval na famosa guitarra de Hanholz por mais de 30 anos a de Marjo tem sido o captador preferido dos guitarristas sempre apresentando inovações como vistas nas ibanes Gen e Universe de Steve Vai na JS de Joe Satriani e na PG de Paul Gilbert bem como na Music Man e a Majestic de John Petrucci e também nos baixos de amarras de Billy Sheehan Larry não só criou o mercado de substituição de captadores como também revolucionou a maneira que os captadores eram fabricados permitindo ao músico obter mais dos seus instrumentos a ausência de amplificadores de alto ganho da década de 70 foi um solo fértil para o crescimento do Super Distortion Bom amigos essa foi a história da de Marzo peço que deixe um like compartilhe e se inscreva aqui no canal para ajudar vejo vocês no próximo Momento de Efeito valeu